A CIDADE NO BRASIL Ela parece uma princesa de verdade. Maya, você também. Podemos te ajudar. Deixa comigo. Não quero ficar trancada por ser uma princesa. Eu poderia ser uma grande águia guerreira. Aqui não é lugar pra você! Ai, meu papai! O perigo se aproxima. Você deve cumprir a profecia. Princesa Maya, está preparada pra brincar? Eita. A coragem corre por suas veias, princesa. Eu sou a princesa Maya, águia guerreira deca! Se assim deve ser, então é o meu dever. Tenha uma palavra pra pessoas que sempre fazem coisas heróicas. Heróis. Morto. Tá todo mundo morto. Tudo bem. Tchau! Amém.